Olá pessoal, eu sou o Claudinei Ravaglia. Pessoal, eu queria falar um pouco para vocês sobre o conteúdo do curso Engenharia do Corte. Muitas vezes eu sou questionado o que é ministrado neste curso. Porque o nome por si só, ele sugere conceitos de construção. E a ideia é exatamente essa, é levar exatamente os conceitos de construção para o conhecimento dentro das linhas de corte. Este curso, ele tem como objetivo levar para os profissionais uma estrutura que dá a certeza de condução de um corte eficaz, um corte com segurança. No momento que você tem acesso a essas informações, você pode ter certeza que essas informações levará você a um conhecimento de condução de uma linha de corte com segurança. Nós trabalhamos com os conceitos de fundamentos. Aí muitas vezes a gente para e pensa, ah, mas fundamento é algo básico, é algo que não me dá o glamour. Toda estrutura glamourosa, ela necessita de algo consistente. E o curso Engenharia do Corte leva em conhecimento a consistência das conduções em linhas de corte. Nós trabalhamos com as informações nos conceitos de formas, de leituras, de compreensão de uma leitura visual. Já parou para pensar quando o seu cliente chega dentro do salão? Isso já aconteceu por diversas vezes lá atrás, no qual eu não tinha ainda acesso a essas informações. Quando o cliente chega no salão com uma revista. Ou até mesmo um colega que efetuou um corte e ela trouxe a foto dessa modelo que ele postou nas redes sociais. Então, o curso Engenharia do Corte tem como objetivo de levar ao profissional o conhecimento dos conceitos de formas. Os conceitos de leitura, com a compreensão das linhas de peso, dos ângulos, dos graus, das projeções, das distribuições, dos posicionamentos de mecha para os resultados que a gente deseja. Compreendendo como tudo isso funciona, nós compreendemos como fazer as leituras de formas. Como ler um formato de um corte ou até mesmo quais foram as técnicas utilizadas para executar um corte olhando simplesmente uma foto. Essa é a proposta para esse curso. Podem ter certeza que a quantidade de conteúdo remete ao profissional a essa compreensão. Além dessas informações, das formas, nós temos no curso Engenharia do Corte também informações sobre ângulos, graus, projeções, distribuições, posicionamentos e formas para se conduzir no corte de cabelo com segurança. Tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com o que esse curso traz.